Moon lives hippies Abaaba Abaaba Auto bordo Abaaba Cadê a mãe do pato? Ô pato burro, só pra lá Eu não acredito que eu filmei isso véi Ó o pato voa Coisa lina, não é piada, vai Lina demais Vamo lá, só vai ser um vídeo e fui Tchau 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 Tchau